Música Tá aí ó Vamos ver Quanto que tá A primeira guerra Lança Tô no banheiro né Pelo amor de Deus, tô no banheiro Vamos ver Têmis Vou tirar o tênis Lá pode pesar sem tênis Então eu vou tirar o tênis Tem que ser de camiseta, bermuda E tênis Balança Ah caramba Acho que vai dar certo Zero O tênis é bem pesado No peso Oitenta e quatro Meio Bora pra guerra Despesar Né Pra ver como é que tava Fazendo um cafezinho Aqui Da Da manhã Com São três ovos Que eu vou fazer Depois eu mostro Que eu tenho uma saladinha de batata Que a minha esposa fez pra mim Deixou pronto e E vamos comer Tá pronto Né Coloquei Saletinha aqui De Saletinha de batata Com Com cenoura Um pouquinho de azeitona E bora que daqui a pouco a estrada Fala rapaziada Vou contar Na verdade eu tô indo viajar agora Sozinho A ida Tô indo sozinho Porque Nós tivemos um imprevisto O Júnior O Calazansi Teve um pequeno imprevisto Na vinda Dele pra Uberaba Que a gente ia encontrar Aqui em Uberaba E a gente seguiria Até Goiânia O campeonato que a gente vai disputar É o AJP Etapa de Goiânia Né Depois a gente conversa um pouco dele Mas Na minha parte Eu tô sem competir Já tem Desde dezembro Então são oito meses Acho que Nesses Desperiodas Também a faixa Roxa Em diante Da marrom Azul Acho Em diante Eu nunca tinha ficado Tanto tempo sem competir E Tá sendo Dois desafios Na verdade Né Um deles É A categoria Eu não luto Nessa categoria De 85 quilos Desde 2015 Quando eu fui Pra Abu Dhabi E Lá eu tive São outras condições Né Lá eu tive Disposição Sauna Pra cortar peso E tudo mais É Todo mundo sabe O que a gente viveu Tá vivendo Na verdade Nesse período E O desafio Maior Foi Eu subi muito De peso Desde o ano passado Mas consegui competir Em alguns campeonatos Né No ano passado De meio pesado Meio pesado Na CBJJ E as outras confederações Pra quem não sabe É até 88.3 De kimono Então dá pra Dependendo do kimono Que você vai pesar Dá pra você pesar Ficar aí na casa De 87 quilos 86 800 Alguma coisa Nesse sentido Esse Nesse Campeonato É um pouco Diferente Porque 85 quilos Sem kimono Numa pesagem De 24 horas Aproximadamente Um pouco menos Né Então Comecei Igual falei Na hora da pesagem Né Que eu mostrei Comecei a semana Com 89 quilos Tive que Na verdade Eu não perdi peso Né Eu tive que cortar Peso Que é um drama Bem complicado Pra Pra rotina De quem tem Uma vida Normal Vamos dizer assim Né Que é Trabalhar Né Eu sou personal Né Todo mundo sabe Trabalhar Ter que treinar Fazer preparação Física E Chegou num ponto Que meu peso Acabou travando Também E aí Eu tive que cortar Mais peso E Mas agora Antes saí de casa Tava tudo certo Já Tô no caminho Pra Uberlã Pra Pra Goiânia Chegando lá Na hora de pesar Eu mostro tudo E depois Dá pra recuperar Um pouquinho Porque aí vai estar Chupado Dá pra Comer Tomar água É É Mas voltando A situação Já tem Oito meses Que eu não Compito Quase nove Nove meses Que eu não Compito A ansiedade Ela é Inerente Né É uma coisa Que Tá batendo Bem forte Vou falar a verdade Porque a chave Tá muito difícil Né Com adversários Muito duros Principalmente Do meu lado As pessoas Que eu conheço Estão todas Do meu lado Da chave Então Vai ser Vou fazer Três lutas E vai ser Uma luta De cada vez Uma final Por vez Beleza Fica aí Oss Para pessoal Vamos lá RPJJ É Segureta Rápido 2,3,3,3 Isso Vamos lá Ver tipo Qual que é Lojinho Tá tranquilo Oss Chegando aqui Quarto do hotel Tranquilinho Bem Simples Mas O que a gente Precisa Para descansar Para amanhã Beleza Oss Bom dia Vamos lá Fazer uma força Bonitão Aqui Tem que pesar E Agora Vamos acompanhar Oss Pessoal Hora da guerra Chegando Oss Bora lá O Silvinho Já tá lá dentro Vou ficar de ponte Dele primeiro Depois Eu entro E ele fica de ponte Demorou? Mas Campanha aqui agora Galera Ó Primeira luta Do Júnior E Vamos seguir agora Porque vai estar perto Então eu indo lá pra baixo E a primeira dele Vitória Bom Feliz de ter voltado A competir Depois de um ano Do tempo Douro O ritmo de competição O ritmo de competição Ficou Ficou Dois a um Ou três a um Se não me engano De ponte Né E Bora pra frente Que tudo começando O Calazanas lutou mais uma Foi campeão É Tá na final E Imagino que A gente vai estar Comemorando aí Uma medalha De ouro Na volta E É Bora pra frente Eu acho que Meu papel de Treinador Ele tá Sendo bem executado E Mas não é Desculpa né Acho que Fiz uma luta dura Com O melhor Oponente da chave E é isso Bora Força A conta galera Acabou Juninho Campeão É Foi como eu falei Né É Tava Peguei um cara Muito duro Sem tirar mérito De ninguém Nem desculpa Por derrota Não lembro Quanto que ficou Juninho Passou os detalhes Pra mim Do que Pode corrigir Do que Deve corrigir Deu tudo certo Um dos objetivos Que era ele Ser campeão A gente conseguiu Por pontuação E É isso Beleza Beleza Parabéns Juninho Valeu Obrigadão É nóis Chegando em casa Um dia de Trabalho De guerra Concluído O guerreiro Fala aí Juninho Aê Acabamos aí Três lutas Deu certo Faltou a medalha Pra mostrar Tão humilde Que ele fala Que nem conta A medalha Esteve Bom pessoal Vai o vlog Aí Obrigado Dá um like Curte aí E Minhas Tchau Tchau Tchau